Olá, amigas e amigos! Estamos começando mais um Esmaltando e Falando aqui no canal, aquele quadro em que acontecem dois vídeos simultaneamente, ao mesmo tempo aqui. Então vocês podem me assistir falando aqui, vocês podem prestar atenção na esmaltação que tá acontecendo aqui ao meu lado, vocês podem só ouvir esse vídeo também, é um tipo de conteúdo que pode ser consumido de todas as formas possíveis. E hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto que ninguém pediu. Assim, não é que ninguém pediu, mas poucas pessoas pediram. Mas essas poucas pessoas tinham bons argumentos. Algumas seguidoras e seguidores chegaram assim pra mim, né? É, Gabi, tu é designer, né? Tu não vai falar sobre a nova identidade visual aí da Boca Rosa, da Bianca Andrade? Eu não ia, né? Mas agora eu vou. Tá, até assim, ó, eu pensei em fazer um vídeo aqui sobre esse tema, só que há algum tempo atrás o assunto tava muito recente, ele tava ali naquele fervo ainda que as pessoas estavam com muitas opiniões e dando essas opiniões de uma forma muito incisiva. Eu queria que a poeira baixasse um pouquinho, mas além disso, a nova identidade visual da Bianca Andrade, da Boca Rosa, ela foi pensada pra linha de maquiagens dela, então é uma identidade visual que ela foi aplicada a produtos. Então, quando isso acontece, é interessante que a gente espere pra ver o produto final mesmo, porque nas imagens que a gente faz ali pras redes sociais, nesse preview da marca mesmo, a gente consegue deixar bonitinho. Então eu achei melhor esperar pra ver a aplicação dessa identidade visual nos produtos mesmo, que pra mim é o mais importante. E entre ontem e hoje eu vi muitas pessoas recebendo os press kits, muitas pessoas que compraram também os produtos na live dela, e já estão recebendo, então eu tô vendo os produtos nas mãos das pessoas, tô vendo mais essa aplicação na prática mesmo, e era o que eu queria. Vocês que me acompanham aqui já sabem que eu sou formada em design digital pela UFPEL. Então assim, gente, eu sou designer por formação, eu também aplico várias coisas da área aí no meu trabalho hoje em dia, e nesse vídeo aqui eu vou misturar um pouco de uma opinião mais técnica com uma opinião pessoal, então eu vou intercalando aqui conforme eu for falando. Um super breve contexto pra quem talvez não saiba aí o que aconteceu, mas acho muito difícil, a Bianca Andrade, ela é conhecida como Boca Rosa, porque há muito tempo atrás ela começou um blog com esse nome, ela começou um canal no YouTube com esse nome, tem toda uma história por trás do Boca Rosa, né? E ela começou como blogueira, como influencer aqui nas redes sociais, e eu ia pra escola com aquela máscara de cílios da Avon, a Superchoque, com 500 camadas dela, por conta da Bianca Andrade, então ela realmente era muito influente nessa época. Essa marca dela tava vinculada, ela fazia parte do laboratório da Payot até pouco tempo atrás, até poucos meses atrás, e ela saiu agora da Payot, se desvinculou desse laboratório, pra ir pra um laboratório próprio, provavelmente. Então a marca mudou todo, aqueles produtos que a gente conhecia, da embalagem rosa, tudo, se foi, não tem mais. E ela criou toda uma nova identidade visual, pra essa nova marca dela, que agora é só a Boca Rosa, tiraram o Beauty. É isso, é um bom resumo. E essa nova marca dela tá dando o que falar na internet, e como esse é um vídeo mais pessoal aqui, eu vou falar um pouco de forma mais pessoal, mas como eu disse, misturando aí com alguns aspectos técnicos, que eu vou chamar a atenção de vocês. Gente, o que parece que a Boca Rosa que tava lá com a Payot, ela foi de arrasta pra cima, e foi substituída por uma nova Boca Rosa, que agora tá no lugar dela, não sei se é um alien, o que que é, mas se você quer outra pessoa, mudou, assim, não foi só a identidade visual, parece que ela incorporou essa nova personalidade dela. O que tá ok, tá dando certo pro marketing da marca. Afinal, ela tá muito parecida com a nova identidade visual dela. E aí começam as polêmicas. Tá, não é uma grande polêmica, mas quando ela lançou a primeira versão da marca dela, a Boca Rosa Beauty, lá com a Payot, ela teve uma aceitação muito maior em relação às cores que ela escolheu, porque era um rosa bebê, combina com Boca Rosa, né, o nome, a tipografia era bonitinha, eu uso o pó dela até hoje, agora no caso não vou conseguir mais comprar. Não era uma grande gama de produtos, mas era uma gama de produtos que vendia bem e tinha bastante recompra. Então algumas pessoas podiam não gostar, mas ela tinha uma grande aceitação, já com essa nova marca, o que tá acontecendo é totalmente contrário. Não vou falar aqui sobre os produtos, porque eu não peguei, eu não testei, não tô falando sobre a qualidade dos produtos, eu tô falando sobre a aparência deles, a forma como a gente vê eles mesmo. E ela escolheu, simplesmente, a cor cinza, esses tons, assim, mais neutros, mas assim, bem neutros mesmo, pra compor a nova identidade visual dela, mas chegou num ponto de ser tão neutro, gente, que é nessa foto das bases dela ali, fica um cinza no cinza, né? E aí já vou começar dizendo pra vocês que eu não gostei. E do ponto de vista do design, já vou dizer pra vocês também que nós nunca vamos chegar em um consenso sobre isso. Mesmo que fosse outra identidade visual, nunca vai ter uma grande verdade, uma grande opinião, pode ter uma opinião da maioria, mas um consenso que todos concordem, nunca vai ter sobre marca nenhuma. Isso é interessante, né, gente? Cada pessoa tem os seus gostos, que coisa chata ia ser se fosse todo mundo igual, que coisa triste ia ser, ainda bem que cada um tem os seus gostos, dentro do meu gosto pessoal, essa nova identidade visual dela não se encaixa muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer maquiagem, porque eu gosto mesmo. Quantas vezes eu não faço maquiagem durante a semana que eu não tiro foto, eu não faço vídeo com ela, eu faço ali pelo prazer do momento de estar fazendo a maquiagem, eu gosto de passar cores no meu rosto, eu gosto de pegar um produto e eu gosto que seja legal de usar ele, eu gosto de comprar alguma coisa e sentir vontade de usar aquele produto. E comigo, assim, tá acontecendo o contrário com essa linha da Boca Rosa, não teve até o momento nenhum produto que eu tenha olhado e pensado assim, pô, vou comprar isso daqui. Tá sendo bem contrário comigo mesmo. Cada vez que eu vejo mais os produtos nas mãos das pessoas, eu fico, é, eu realmente não vou comprar. Mas isso vai totalmente de gosto pessoal. Mais uma vez, falando do ponto de vista do design, ela tá seguindo uma tendência que tá super em alta no momento, que é a tendência, traduzindo aí, né, das garotas limpas, ou as clean girls aí, que tá super em alta, não só aqui no Brasil, tá no mundo inteiro praticamente. A Hailey Bieber, ela tem uma marca, a Rode, que ela tá seguindo super essa tendência também. Por acaso, a cor principal da Rode é cinza também. E pra que vocês possam ver, que não é uma coisa a ver com a Bianca, nem nada assim, é, eu também não gosto da Rode. Pra mim, remete um pouco a um medicamento. Parece quando a gente vai na dermatologista, e ela diz assim, ah, eu sei que tu não quer usar esse produto aqui, mas ele vai fazer muito bem pra ta pele, tu passa esse produto aqui, ó, todos os dias, que ele vai fazer bem pra ta pele. Ele é feio, mas ele vai fazer bem pra ta pele. Parece um pouco isso pra mim. as embalagens, elas ficaram um pouco mórbidas, na minha opinião. Então, assim, falando em uma questão mais técnica, desse ponto de vista, ela tá certa em lançar coisas dentro da tendência do momento. Muito provavelmente, ela vai atrair um público muito forte, um público bem novinho, assim, de adolescentes e tudo mais. Ainda mais que ela colocou essa proposta da praticidade, pra levar na bolsa, pra ser fácil de aplicar, pode aplicar com a mão mesmo. A embalagem, ela é toda pensada pra ser prática na teoria, né? Então, eu acho que partindo desse ponto, de vista, ela até que tá certa, né, gente? Porque eu acho que vai ter uma grande parcela do público, principalmente o público que já gosta de road, que gosta dessas marcas que são bem, bem, assim, a pura limpeza. Eu acho que esse público vai gostar da marca dela atual, da identidade visual, pelo menos. E aí, é como eu disse pra vocês, entrando um pouco aqui na minha área, na minha área de atuação, no caso, quando a gente viu lá a foto que eles fizeram, teve uma foto em específico que eles fizeram do bastão de base, do stick, com a caixinha ao lado. Essa caixinha tem um beijinho em rosa, essa imagem eu achei bem bonita. Por quê? Porque ela não ficou mórbida. Só que se tu tira a caixinha, se tu tira todos os detalhes em rosa que tem na foto, e tu pega só o produto, pra mim, ele continua só aquele cinza no cinza. E aí, é outra questão que eu quero entrar também. Eu olhei o manual de identidade visual da marca, olhei as explicações, me parece com uma pessoa, assim, que já conviveu com muitos designers, vê aí o que acontece, né, nesse meio. Me parece muito que a Bianca, talvez, supostamente, possa ter tido uma opinião super forte sobre o que ela gostaria da marca. Ela viu uma tendência lá e ela disse, não, eu quero minha marca assim, assim, assado. E quando a chefona fala, o que o designer faz? Ele faz o que ela tá pedindo, gente. Quando a gente é contratado como designer pra fazer alguma coisa, a nossa opinião, ela até conta até certo ponto, pra algumas pessoas até não chegar a contar nada. Tristeza, né, gente? Mas o que conta mesmo no final é o que a chefona, é o que a pessoa ali que tá te contratando quer e ela tem dentro da cabeça dela. E eu acho, assim, me parece que possa ter acontecido isso. Então o pessoal tá, gente, esse designer da Boca Rosa, eu acho que pode não ter sido necessariamente uma escolha dele e isso tudo que aconteceu. Eu achei a tipografia escolhida muito simples. Dentro do manual de identidade visual eles colocaram uma tipografia de apoio ali e também a explicação dela dizendo que a Serifa é moderna, não sei o que. É um pouco contraditório, então eu acho que... O que eu acho que aconteceu? Eu acho que escolheram todas as coisas antes, tipo, ela já chegou com a ideia do logo, ela assim, eu quero um logo, assim, escrito no Word com a tipografia mais simples que existe, assim, coloca uma robô, uma areal ali, depois a gente pega essa coisa que eu quero e coloca dentro de um grid e coloca uma explicação depois. Pode ter acontecido isso, não sei. E uma situação que acontece muito dentro do design, não tô falando que a Bianca fez isso, tô só colocando um exemplo aqui pra vocês, tá? Mas uma coisa muito recorrente é que chega a pessoa lá que te contratou e ela fala assim, né, a dona da Mar, ah, eu gostaria disso, disso e daquilo. Aí o designer fala, nossa, eu acho que o logo em cinza e a embalagem em cinza e tudo em cinza e não tem nenhuma referência de cor sobre o que a pessoa vai passar na cara do lado de fora, eu não sei se seria uma boa ideia. Só que aí a pessoa que tá contratando, ela fala assim, poxa, a tua opinião ela é legal também, mas eu vou manter o que eu quero, eu quero assim, assim, assado, acho que o cinza no cinza vai ficar bonito e se tu não quiser fazer, o meu sobrinho faz por muito menos que tu, então não precisa nem te preocupar. É uma situação hipotética que não tô dizendo que a Bianca tenha feito isso, mas é uma coisa que acontece bastante. Então eu não gostei dessa identidade visual nova, isso não tem nada a ver com o que eu acho sobre a Bianca, com toda a força que ela tem no meio do empreendedorismo, não tem a ver uma coisa com a outra, eu estou falando especificamente sobre o visual dos produtos, não é algo que tenha me atraído, não acho que tenha ficado legal cinza no cinza, eu acho até que se pegasse os sticks da base e ali onde tá escrito boca rosa, a palavra rosa tivesse em rosa, eu acho que já ia dar um, sei lá, um sal pra coisa. Eu achei meio peculiar também que as bases não tenham nenhuma referência visual de cor sobre o que tu vai aplicar no teu rosto do lado de fora, as pessoas que vão comprar 3, 4 tons de base, elas vão ter que abrir todas cada vez que vão usar, tem a referência visual de cor na caixinha, normalmente eu não sei vocês, eu boto fora a caixinha das embalagens, então eu fiquei um pouco em dúvida em relação a isso, eu fico pensando também um pouco no pós disso também, eu sei que é uma preocupação que talvez ela não tenha nesse momento, ainda mais agora que ela tá no controle sobre o laboratório e tudo mais, porque essa tendência aí dessa limpeza toda, dessa coisa clean, ela é muito do momento, um momento que eu tô torcendo pra acabar bem rápido, eu no caso, mas as tendências elas acabam e eu não sei se ela já fez, com certeza ela fez, gente, mas pensar um pouco sobre o depois da marca, quando voltar a uma estética mais, que tenha produtos mais rebuscados, com mais cores, quando dela for ficar lá na prateleira junto com outros produtos mais tchanana, ele vai se retrair um pouco ali no meio e eu não sei como vai ser esse momento em que essa tendência passar, mas talvez a Bianca nem queira saber disso agora, como eu disse pra vocês, falando aí sobre essa questão do design mesmo, nós nunca vamos chegar em um consenso, porque designers têm estilos diferentes, cada um tem uma visão, cada um tem as suas referências, eu dei meu ponto de vista aqui e aproveitei que eu me formei com várias pessoas, né, da minha turma da faculdade que eu ainda converso, ainda tenho contato, são minhas amigas, são meus amigos e eu perguntei pra eles o que eles achavam sobre essa questão aí da identidade visual e vou deixar algumas opiniões aqui pra vocês pra que vocês possam ver que realmente a gente se formou tudo junto e mesmo assim a gente não pensa exatamente da mesma forma e isso é a parte mais legal realmente que cada um tenha uma visão diferente, cada um tenha um gosto diferente, eu acho isso muito legal. Então o Ali disse eu achei o símbolo da marca e tipografia bem bonitos, bastante condizente com a pegada minimalista que grandes brands estão seguindo, entendo a escolha de cores neutras pras embalagens, contrastando com a cor do produto em si e trazer uma vibe clean girl, mas acho que como marca perdeu personalidade, principalmente pela questão da cor, a aplicação de cinza sem nenhum fundo de saturação é triste, traz um tom de melancolia pra marca que é sobre autoestima e empoderamento e eu concordo bastante, principalmente com esse ponto da melancolia, como eu disse pra vocês, me remete muito a um remédio que eu seria obrigada a usar. E a Carol disse acho que a identidade visual remete à estratégia de marca que foi definida, entendo que seguir pro modo minimalista foi pra se afastar de uma visão de marca popular e se alinhar mais com a sofisticação de marcas como a MAC. Com certeza essa nova identidade visual foi projetada pra mudar todo o posicionamento da linha de makes dela daqui pra frente, por isso o estranhamento de ser algo tão diferente. Acredito que ela queira trazer uma postura diferente de marcas como e Pink e mais próxima com o que a Mari Maria tem feito, tanto que ela mudou toda a comunicação no Instagram, agora os posts seguem em uma linha cinza, ela mesma tá vestida de cinza e isso me lembra a comunicação da Mari Maria com o Laranja. Entendo que ela queira seguir uma estratégia próxima apesar de elas terem a maior rixa como influenciadoras. Tanto que teve um pouquinho de treta entre elas, né? Vou falar sobre essa questão do pó daqui a pouquinho. Outra coisa é que quando ela começou o Boca Rosa era bem mais nova e querendo ou não o Rosa remete muito a menina. Agora ela tá em uma fase diferente onde é mulher, mãe e talvez esteja focando em makes mais maduras do que fazia anos antes. Ao meu ver, ela picou só no fato de ter deixado o Rosa totalmente abandonado, como se riscasse uma linha entre quem ela era e o público que tinha pra quem ela quer ser agora e o público que deseja alcançar. Eu, no lugar do designer que fez a marca teria proposto a ilustração da boca com um tom de rosa claro que não fosse puxado pro pink pra mostrar o amadurecimento da marca e da influenciadora, só que sem negar as raízes. Mas isso pode muito bem ter sido porque marcas com uma única cor tem a impressão mais barata e ela quis economizar na embalagem pra lucrar mais com o produto. Ficaria distoante ter a marca de um jeito na embalagem e de outro nas comunicações das redes sociais. Vocês viram o que eu quis dizer? Nós somos pessoas muito próximas até hoje, nós dividimos nossos gostos, mas cada um tem ali um ponto ou outro sobre opinião que não é igual. E isso no design é super normal. Só que aí, outro ponto que entra nessas questões dessa nova identidade visual, desse novo, desse rebranding da marca, uma coisa que me incomodou um pouquinho com a consumidora porque eu também tenho esse lado. Eu uso pó da Boca Rosa há muito tempo, eu usava praticamente só ele. E eu não acho legal, não vejo com bons olhos uma marca desdenhar de um produto que ela já promoveu tanto no passado. Eu não acho interessante ver a Bianca como marca desdenhando e falando pontos negativos sobre um produto que ela ganhou a nossa confiança no passado pra vender ele pra gente. Quando eu olhei os vídeos dela no passado sobre o pó solto dela, ela me convenceu ali de que ele era um produto muito bom, de que iria fazer diferença na minha maquiagem. Eu comecei a usar nas minhas maquiagens e uso até hoje. Só que ela fez um vídeo falando assim, ah, porque o pó solto ele não é nada prático, porque o novo pó dela ele é compacto. Então ela quer vender essa nova ideia do pó novo que ele é muito mais prático e tudo mais, que realmente o pó compacto ele é mais prático. Mas precisava colocar um ponto tão negativo no outro produto dela que talvez depois ela queira até lançar um pó solto nessa nova linha de maquiagens dela. Eu falando agora como consumidora da marca e como uma pessoa que usa o pó dela, que usou por muito tempo, já gastei várias embalagens desse pó solto dela. Quando eu vi aquele vídeo eu me senti super desanimada, desapontada, sabe? Aí me deu uma sensação de agora ela vai lançar a marca nova e aí vai dar um ano. Todo mundo vai estar usando a base stick dela e ela vai falar Ai, gente, mas base em stick nada a ver, gente. Parece que a minha confiança foi um pouco embora como consumidora. Então essa é a minha opinião sobre essa nova identidade visual da Boca Rosa. E outra coisa que eu já estou aqui um pouco preparada também é que eu sei que a Bianca ela tem muitos seguidores e ela tem pessoas que defendem ela com unhas e dentes e tá tudo bem, tá, gente? Eu já tô me preparando aqui pra isso que provavelmente vai chegar um pessoal que não me acompanha vai ficar um pouco brabo, talvez. Mesmo eu tendo colocado a minha opinião aqui com o maior respeito possível mas tá tudo bem de verdade, tá, gente? Eu tenho um logo aqui no meu canal também eu tenho um logo que eu fiz durante a faculdade e tem outro ponto também, gente. Eu fiz faculdade lá de design digital lá na UFPEL não tem coisa mais cruel nesse mundo do que estudante de design então eu tô calejada não tem uma coisa que vocês vão me dizer Ai, teu logo é feio teu logo é horroroso ele tá fora do não sei o quê nada disso me ofende, entendeu? Eu, assim, estou calejada já tudo que eu tinha pra ouvir nessa vida de ruim eu já ouvi durante a faculdade Os alunos de design eles são muito cruéis alguns professores também Então, assim, gente pode falar mal do meu logo também da minha identidade visual de verdade vocês podem falar tá tudo bem mesmo isso daí não vai realmente me afetar em nada E foi isso, então pra esses mal estando e falando eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, gente tchau